O jovem que levou um tiro durante um assalto lá em Santa Mônica, Vila Velha, foi pegar o celular no bolso, mas o criminoso pensou que ele iria reagir, gente. Balança. O crime, na madrugada desta terça-feira, aconteceu nesta rua, do bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Aqui na rua, os moradores contaram o que aconteceu. Disseram que o rapaz, de 21 anos, estava aqui conversando e jogando com os amigos, como de costume, quando um carro se aproximou e um bandido saiu armado, exigindo os celulares. O do jovem estava na bermuda dele e, quando ele iria pegar para entregar, o criminoso achou que ele iria reagir e atirou. Uma equipe da polícia militar foi ao local. O SAMU também esteve presente para prestar socorro. Os moradores disseram que o jovem chegou a desmaiar depois de ser atingido, mas que foi reanimado logo depois. Por isso, quando o SAMU chegou, ele estava sentado, consciente, no meio da rua, aguardando socorro. O rapaz foi levado para um hospital estadual. Não conseguimos atualizar o estado de saúde dele.